Um lobo-guará foi visto correndo pelas ruas da quadra 5 da Ceilândia Norte e a Polícia Militar Ambiental foi acionada para atender a ocorrência. Dá uma olhada. O caso em específico trata-se de um lobo-guará que foi visto aí, né, nas redondezas ali da Ceilândia. Ele é o símbolo do nosso cerrado e ele é muito comum aqui na nossa região. A Polícia Militar orienta de que o animal, ele não tem, não apresenta risco iminente ali para a saúde do ser humano, salvo se ele for acuado, perseguido, se sentir ameaçado. Então, a comunidade, quando vê o animal, pode ligar para o 190, que vai ter uma triagem, vai ser feita ali, colher informações, e se for o caso de resgate, a Polícia Militar Ambiental vai atuar.